Gente, como eu disse pra vocês, uma ocorrência policial no domingo, um senhor de 75 anos percebeu que um ladrão estava invadindo a sua casa, ouviu o telha se quebrando, foi até o espaço lá onde ele percebeu o barulho, é uma casa na zona norte de Mojimirim, e ao se deparar com o ladrão, o ladrão anunciou o assalto, ameaçou ele de morte, e esse senhor, diante da possibilidade de ser assassinado, acabou aproveitando uma distração do bandido, entrou em luta corporal com ele, e nessa luta corporal a arma que estava com o bandido disparou, ele tomou a arma do bandido, o bandido veio pra cima dele novamente e ele precisou dar mais um tiro, foram três tiros neste bandido que estava sem identificação, sem RG e tal. Após o acontecimento, esse senhor foi até a delegacia, apresentou a arma, disse tudo o que aconteceu, o delegado colheu o depoimento e vai encaminhar o caso agora pra uma sequência de investigação e depois apresentar à justiça. Isso se configura legítima defesa, a informação se tornou pública em primeira mão no site dos nossos amigos lá do portal Cidade de Mojimirim. A gente ficou curioso e quer saber assim, junto com você, quais são as questões, quais são as circunstâncias onde a legítima defesa funciona. Pra isso, eu converso agora com a doutora Letícia Miller, ela é advogada criminalista e vai falar sobre legítima defesa. Doutora, boa tarde. Em que situações é configurada a legítima defesa? Regio, boa tarde. Bom, olha só, a legítima defesa, ela é, ela se configura, né, quando alguém usando moderadamente dos meios necessários, repele a uma injusta agressão. Ela pode ser utilizada pra proteção da vida ou pra proteção de um bem material, que é o que a gente chama de legítima defesa do patrimônio, entendeu? E assim, existe alguns requisitos, né, que é uso moderado dos meios, agressão injusta, atual ou iminente, pra defender direito seu ou de terceiro. É uma modalidade, então, a legítima defesa é uma exclusão de licitude, ou seja, quer dizer que o fato praticado em legítima defesa, sua ilegalidade vai ser retirada por força de lei. Entendeu? Assim, a lei permite que a pessoa não seja condenada por estar usando de um artigo legal para tanto. Sim, entendi, sim. Agora, quem se envolver em uma situação parecida com essa, doutora, qual é o procedimento a seguir? No caso, em tela, né, que a gente tá falando, ele fez certo, ele procurou a delegacia, ele, né, se entregar, né, ele foi, narrou os fatos, não foi preso, foi, vai ser investigado, vai ter uma investigação ainda. Se vai ser confirmado a legítima defesa, então, ele deixa de ser considerado um ilícito, porém, continua sendo um homicídio, né? Mas, somente o juiz é que vai definir se o ato foi praticado em legítima defesa. Então, ele vai ter todo um processo penal, infelizmente ou felizmente, eu não sei, né, de que parte que a gente tá, mas é considerado, por enquanto, na delegacia, pelo que eu olhei, foi considerado legítima defesa, mas ele tem que ter um processo, né? O juiz, só quem vai definir, por sentença, se o ato praticado foi em legítima defesa ou não, é o juiz. Doutora, no direito, quais são as circunstâncias básicas que provam essa questão da legítima defesa? Gil, eu disse felizmente ou infelizmente, tem a investigação, porque esse é um caso que, assim, aparentemente tá provado, tá? Ele tem muitas provas, tá com, sabe, relativamente confirmado, tudo que houve. Porém, existem vários outros casos que as pessoas querem usar o Instituto da Legítima Defesa. Então, por isso que tem que ter um processo legal, por isso que é o infelizmente ou felizmente. Porque, às vezes, a gente, nesse processo onde a pessoa fala, ah, foi legítima defesa ou não foi, e a gente tem sempre o outro lado da situação, né? Tá certo. Muito obrigado à doutora pelas explicações. E eu entendi claramente, na verdade, o instrumento da legítima defesa, ela serve para defender o cidadão em casos em que ele precisa aplicar a legítima defesa. E essa questão do felizmente ou infelizmente, justamente porque o processo penal, ele exige ali para tirar a culpa. Então, infelizmente, vai responder a um processo, mas, felizmente, existe o processo para tirar a culpa desse cidadão aí, o excludente de ilicitude. Muito obrigado pelas informações. Ficou bem claro aqui. Eu acho importante a gente trazer à tona essa questão que está tão em voga, né? O pessoal falando de armamento, desarmamento. Nesse caso específico, apesar das pessoas comemorarem ali a questão do bandido morto, né? O cidadão, o senhor de 75 anos, ele não tinha arma em casa. Na luta corporal, ele conseguiu tirar a arma do bandido. E, segundo ele, ele foi ameaçado de morte. Por isso, não restou outra opção, se não se defender. Então, fica bem claro aí a questão. Muito obrigado pela participação da doutora Letícia Miller aqui na Mogi Play.